Nesse é tudo os fãs de jogos, sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é o Ogro, hoje temos conosco o Fodovski, que é o top 1 de kills do PC, o cara farma insanamente desde que o jogo saiu. O top 1 de kills, ele não necessariamente é uma pessoa, vamos dizer assim, para ser top 1 não necessariamente você precisa ser a pessoa mais habilidosa do mundo, mas você tem que ter uma consistência absurda, você tem que farmar todos os dias, você tem que pegar esses kills consistentemente, o Fodovski faz horas e horas e horas de live com o KD nesse vídeo aqui, está de 4,86, é bastante consistente, e no caso do Fodovski ele é bastante habilidoso sim, e a gente vai começar a assistir o porquê que essa pessoa conseguiu pegar top 1 de kills e o que ele tem de especial. O primeiro aspecto aqui do Fodovski que a gente vai notar é o tracking dele, você pode ver que enquanto ele atira no alvo, ele vai subindo a mira e procurando a cabeça, ele vai fazendo um tracking de cabeça e olha o transfer aqui, gostosinho, ele está finalizando, ele olhou, não viu o alvo, começa a finalizar quem está no chão e depois puxa para o cara que apareceu ali na abertura. Excelente jogada do Fodovski, ele que está jogando aqui com o Savitz, que também é streamer, nosso parceiro, e com dois jogadores da Sixth Gear, que são os vencedores, é o time campeão Latam de COD, está aqui com o Elites e está também com o Hustler. Então é um time extremamente forte, eles estão correndo atrás de kills ativamente. Queridos, aqui eu quero mostrar para vocês uma situação que não é uma situação difícil de jogo, mas mostra a habilidade mecânica do jogador, que é o Spray Transfer, que a gente já viu da primeira jogada. Aqui eles estão no aberto, os adversários, ele começa a fazer o tracking e aí ele faz o spray e vejam como é que ele transfere rápido e consegue uma distância, uma eliminação e quase duas, né? E ele controla o recuo dessa RAM 7 de uma maneira maravilhosa. Então aqui ele está jogando de RAM 7, está jogando de R90 na secundária, a 12 de fogo, né? E uma das coisas que eu quero mostrar para vocês com mais intensidade, com mais foco, tá? Porque ele é muito bom e ele faz essas jogadas de 1v1 com consistência, ele consegue contestar squads com facilidade, ele consegue jogar splitado, né? É o famoso One Man Army, porém, isso aqui são coisas que a gente vê outros jogadores fazendo com alguma frequência. E uma coisa que eu vi nesse vídeo é que ele entrou em casinha com frequência, sozinho, contra squads de dozeiros e conseguia limpar os caras e eu vou te mostrar porquê e como. Então, jovens, me sugeriram com frequência para fazer um vídeo falando como lidar com campers, né? Ah, Ogro, fala aí como lidar com campers, como vencer campers, etc, tá? E aí eu vou fazer muito claro para vocês, eu já respondi a essas pessoas e falei assim, olha, se você tem problema de lidar com uma pessoa que está parada, que está escondida no mesmo cantinho e sobre a qual você já tem informação, seja no multiplayer, seja no Warzone, o problema do jogo não é o camper, o problema do jogo é você, né? Essas pessoas falam assim, ah, aqui o problema do COD é o camper. O problema é você que não está sabendo lidar com essas pessoas, tá? Mas aí vieram as Orange em doze e eu tive dificuldade de justificar para as pessoas ou de explicar para as pessoas como lidar com um camper marcando a escadinha de doze. E aqui o Fodovski ensina para a gente, tá? É por isso que é bom ver plays de outras pessoas. Ele tomou um ataque aéreo aqui, acabou sendo derrubado, está passando placa e olha só, um, você sabe onde o cara está, ele está vulnerável, é todo tipo de equipamento tático e letal. O Fodovski roda reabastecer junto com o kit dele. Eu estou tampando aqui, mas está reabastecendo a granada e o C4 dele, tá? Com o tempo, eles voltam. Então ele dá uma voltinha, joga uma granada de concussão, joga um C4, tira a armadura, você já desestabiliza a pessoa, tá? E aqui eu tenho uma coisa para anotar. Eu vou, eu vou, deixa ele terminar a jogada, que aí chega o squad, eles sobem, né? Mas ele já derrubou um, ele já manjou onde é que o segundo está. E aí o terceiro é uma coroinha, tá? Então assim, você tem informação de onde o cara está. Você tem informação de onde o cara está. O Fodovski estava sozinho contra três. Olha como é que ele entra na casa, tá? E isso é muito perigoso. Eu estou falando que é muito perigoso porque eu tenho dificuldade de fazer. Eu não consigo fazer de jeito nenhum, entrar em casa assim com três, sem morrer e matando a maioria. Então, percebe que ele nunca dá o corpo inteiro, tá? Primeiro, ele colocou a cara na escada e já tinha um cara marcando. É 12 contra 12. Difícil, ó, não façam isso. Em meta de 12, não entra em casa com submetralhadora, não entra em casa com rifle de assalto, que vai estar todo mundo de 12, né? Sobretudo os jogadores que têm menos habilidade. É 12 contra 12 aqui. Então, um confronto franco. Ele conseguiu rasgar o cara. Ele até deu um pouquinho mole aqui porque ele deu ainda dois passos na escada. O cara estava marcando ele e o cara foi bem lento, né? Mas vejam que ele acertou concussão e acertou C4 antes. Ele debilita um pouco os oponentes. Ó, tirou, deu no colete. Às vezes o cara está passando armadura ali e talvez por isso que ele demorou a atirar um pouquinho. Você constrói uma vantagem antes de entrar. Vantagem construída. Você vai aos poucos. Nunca dá o corpo inteiro. Derrubou um e aí, percebe? Eu vou colocar em câmera lenta. Ele vai dando a cabeça aos poucos. Por quê? Na escada você tem um redglitch fudido. Se você não sabe o que é um redglitch, acompanha o nosso vídeo aí sobre vantagem angular, redglitch, etc. O editor vai colocar. O vídeo se chama Como ter vantagem nas trocações ou em toda trocação. Acesse esse vídeo também. Então aqui na escada você tem um redglitch. O que significa o redglitch? A câmera do seu personagem fica em cima da sua cabeça. Dessa forma você tem vantagem dessa posição. Porque você está atirando para acertar no corpo inteiro do cara. E ele está atirando para acertar poucos pellets na sua cabeça. E a shotgun quase não tem diferença de dano entre o corpo e a cabeça. Então aqui o Fodovski está expondo uma parte ínfima do corpo dele. Aí ele viu, não tem ninguém. Ele vai subindo, vai checando. Aí ele vê o cara ali porque tomou bala. E aí ele recua. Tá? Recua. Não tem problema em recuar. O ideal é você não morrer. Tá? Vai minando os caras. Vai minando os caras. Agora ele sabe onde o cara está e ele vai de rifle de assalto na cabecinha. Porque o cara está marcado atrás da mesa. Atrás da mesa. É o tipo de esquadrão que você pega. Não é o squad Zé Casinha que você pega? É o tipo de esquadrão. E aí o Fodovski deu aula para a gente. Novamente aqui no Red Glitch. Viu o cara que tinha dado bala nele. O cara está exatamente no mesmo lugar. Né? O Fodovski está no Red Glitch. Eu acho que o adversário nem viu. Porque o Fodovski só chegou assim com a cabecinha. Com o topo da toquinha. Do personagem dele. Arrancou a cabeça do campezinho. E depois marcando. Veio de 12. 1 contra 3. E o cara subiu a casa. E eliminou o esquadrão. Mais uma situação de Fodovski versus Casinha. Né? Ele dá um Wavy aqui. Rasga um que está no paraquedas. Chegando. Aí já tem gente que ele matou ali. Escaralhou o squad. E aí ó. Está escutando barulho na casa. Nossa rapaziada. Tem uns 8 aqui. Tem uns 8 na casa. Na verdade tem 2. Aí ele começa o que? A debilitar a galera. Igual a gente mostrou. C4. O C4. O cara pulou. Mas aí foi para o colo do Fodovski. E olha só. Ele entra sem colete até. O cara está agachadinho. Né? Então ele tem essa confiança na hora de abrir pixel. Sem colete contra caras de 12. Ele também está de 12. Ele vai lá e queima o cara. Mas como a gente falou. Quando ele abre a primeira vez. Ele dá a cabeça ali na escada. Ele vê os adversários. E aí ele percebe. Se dá ou não. Você vê que ele recua. Ele vai para fora. E começa a jogar C4. Começa a desabilitar o esquadrão. E depois ele sobe de novo. Interessante jeito de lidar com as casinhas. Bom, situação de bombeiro. Uma escada para subir. Não tem outro jeito de subir no bombeiro. A galera que fica marcando adora. E aí você nota novamente como o Fodovski sobe a escada. Vou colocar em câmera lenta. Ele não dá o corpo inteiro. Ele põe só a cabecinha. Vai colocando só a cabecinha. Para ele saber onde a galera está. Ó. Jogou uma stun. E aí a camperagem master. Vamos dizer assim, né? Que o pessoal jovem de camperagem. Que é o trophy. Zé Casinha mais trophy. Dificulta o trabalho. O Fodovski. Então ele não consegue construir aquela vantagem. Antes de entrar no bombeiro. Aí ele fala. Beleza. O que eu vou fazer? Ele dá uma recuada. Ajuda o esquad. Volta. E aí ele sobe. Novamente no head glitch. Tá? Ele nem precisa abrir tanto assim. E aí ele procura só com a cabeça. O corpo dele está metade coberto aqui. Aí ele vê o cara. Né? Ele volta. Ele não deu nenhum tiro. Ele só colheu informação. O cara deu tiro. Aí ele abre de novo. Ó. O cara está atirando loucamente. Nem percebeu que o Fodovski se movimentou. E agora ele volta. Dá dois tiros. O segundo não pegou nem um pouco perto. Mas ele está trocando. E está trocando usando o head glitch. Tá? Nossa senhora, velho. Você vê que é irritante. Você vê que é chato. Mas ele vai. Rodou a placa de colete. Sabe onde o cara fica. Martelada, velho. Você está de sacanagem, vizinho. E aí ele roda de novo. Vai voltar lá novamente. Passou na Claymore. Mas passou com velocidade. Não teve tempo para explodir. Ó. Ainda tem trufa. Aí ele vai destruir o trufa. E soltou uma stun. Pegou a stun. E agora é a oportunidade. É. Ó, ó. Ó, ó, ó. Dois. Dois. Dois é casinha. Marcando a escada. E um terceiro que vem por trás. Ou nadinhos BRs. Colocado no bolso. Pelo número um do Brasil. Em kills. Do PC. O Fodovski. Espero que vocês tenham gostado. As plays desse cara. São uma aula. Eu gosto de assistir. Jogadas de outros jogadores. Para eu pegar momentos como esses. Que são. Que saltam os olhos. Né. Se eu fosse analisar outras jogadas do Fodovski. São muito boas. Ele consegue. Kills com facilidade. Mas isso aqui. É difícil da gente ver outros jogadores fazendo. Com tanta maestria. Um V3. Um V2. Subindo em casinha. Né. Numa desvantagem fodida. Com o Trophy. Ele vai lá. E consegue matar os caras. Beleza? Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no canal. Lives em twitch.tv. Barra Jogue como um Ogro. Um beijo do Ogro. E até a próxima.